Será que é possível perder dinheiro investindo em renda fixa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou quebrar aqui alguns mitos que as pessoas criam na cabeça quando falam sobre renda fixa. Então fica ligado nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa em investimentos de renda fixa, a gente sempre considera que esses são investimentos para pessoas mais conservadoras, que não querem tomar grandes riscos, né? Mas a gente precisa ficar atento, porque é possível sim perder dinheiro investindo em renda fixa. Tem basicamente dois riscos principais que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. O primeiro é o risco de crédito e o segundo é o risco de mercado, tá? Se tu não estiver atento a esses dois pontos, tu pode sim perder dinheiro investindo em renda fixa. Eu vou começar falando sobre o risco de mercado, que é basicamente o que acontece quando os títulos de renda fixa sofrem a marcação a mercado. Vamos dar uma olhada aqui no meu computador. Eu entrei aqui no site do Tesouro Direto, tá? Estou entrando aqui na parte de Histórico de Preços e Taxas. E aqui, nessa tela, a gente está selecionado o Tesouro Prefixado 2031, que nada mais é um título de renda fixa que tem uma taxa prefixada e que vence em 2031, tá? Então, por exemplo, quando a gente investe no Tesouro Prefixado, ele pode ter uma taxa de 11% ao ano, 12% ao ano, e ele tem aquele rendimento igual todos os anos, tá? Mas o que acontece, pessoal? Olha só. Aqui a gente consegue ver o gráfico do Tesouro Prefixado nos últimos 90 dias, por exemplo, tá? Aqui a gente consegue ver o preço do título. Então, vamos supor que eu entre aqui no site do Tesouro Direto e eu quero comprar, na última cotação aqui do dia de hoje, eu quero comprar um título do Tesouro Prefixado. Ele vai estar custando R$479, tá? Mas, por exemplo, no dia 23 do 9, ele estava custando R$473, né? Então, a gente vê que aqui já teve uma certa variação do preço do Tesouro Prefixado. E por que que isso acontece, pessoal? Porque, basicamente, o preço do título, ele é impactado, tá? Pela taxa de rendimento daquele papel. Então, olha só. Hoje, no dia de hoje, o Tesouro Prefixado com rendimento em 2031, ele está sendo ofertado no site do Tesouro a R$12,55 ao ano. Então, se eu investir no título hoje e segurar ele até 2031, eu vou ter sempre o rendimento de R$12,55 ao ano. Mas, notem que o gráfico das taxas, ele é inversamente proporcional ao gráfico dos preços. Então, olha só. Quando a taxa sobe, o preço cai. Então, olha só. Preço aqui caindo. Quando a gente muda para a taxa, a taxa está subindo, tá? Então, pessoal, qual que é o principal ponto que a gente tem que estar atento aqui? Caso eu tenha esse Tesouro Prefixado 2031 na minha carteira, se eu vender ele antes do vencimento, antes de 2031, eu vou sofrer o efeito da marcação a mercado. Porque o preço daquele meu título, daquele investimento que eu tenho na minha carteira, ele vai ser cotado no mercado no dia que eu quiser vender ele antes do vencimento. Então, pessoal, pode ser sim que quando tu vá vender um título Prefixado antes do vencimento, dependendo da curva de juros, dependendo da marcação a mercado, o investidor pode sim ter prejuízo. E às vezes pode ser um prejuízo grande, de 20%, 30%, dependendo aqui da flutuação dessas taxas. Por isso que você precisa estar ciente disso, tá? E basicamente, a marcação a mercado, ela acontece nos títulos públicos no Tesouro Prefixado e no Tesouro IPCA+, que é o título atrelado à inflação. Ele também vai ter essa curva de juros, igual a que a gente viu no gráfico agora, mas ele vai estar sendo impactado pela estimativa de inflação, pelo IPCA atual, o IPCA projetado lá para frente. Então, isso vai estar sempre impactando os títulos de renda fixa que a gente tem na carteira. Isso vai acontecer para os títulos do Tesouro, vai acontecer para os títulos de crédito privado, aquelas debêntures, CRIs, CRAs, caso você também venha a vender um título como esse, antes do vencimento, tá pessoal? No caso de CDBs, isso também pode acontecer, caso tu queira vender um CDB antes do vencimento, e aí a corretora lá vai fazer uma precificação do teu título antes do vencimento, e considerando a curva de juros, tu pode ter um ganho ou pode ter uma perda na marcação a mercado, tá? Tu já sabia sobre isso? Tu já conhecia o conceito de marcação a mercado? Se sim, comenta aqui embaixo. Se tu não conhecia, também comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Por isso, pessoal, um aprendizado inicial aqui. A gente não gosta aqui na Musa Capital de ficar tentando prever, de ficar tentando acertar o que vai acontecer com a curva de juros, com a inflação daqui para frente. Por isso, quando a gente tem um título de renda fixa, a gente está comprando um título de renda fixa que tem um vencimento, a gente precisa entender se faz sentido, se dentro dos nossos objetivos eu posso ter um CDB que é para 5 anos, eu posso ter um título do tesouro que é para 10 anos, a gente tem que tentar adequar isso aos nossos objetivos, para que a gente não venha a se desfazer de algum título antes do vencimento, e eventualmente ter uma grande perda aqui. Um outro ponto, pessoal, a segunda forma possível de perder dinheiro com renda fixa, é quando a gente pensa no risco de crédito. E o que é o risco de crédito? Vamos lá, vamos supor que você comprou um CDB do Banco do Brasil. Qual é o risco de crédito que você tem nessa operação? Vamos supor que o seu CDB vence lá em 2028. O risco de crédito é que quando chegar em 2028, o Banco do Brasil, por exemplo, ele não tem a capacidade financeira de te pagar de volta aquele CDB mais os juros da operação. E por que isso pode acontecer? Por que existe esse risco? Porque, eventualmente, a gente está fazendo um investimento de médio e longo prazo, a gente não sabe qual vai ser a situação financeira daquele banco lá na frente. Por isso que a gente precisa sempre entender quem é o emissor do título, entender se aquele banco tem uma boa saúde financeira ou não. Claro que, pessoal, quando a gente fala de CDBs, por exemplo, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem a garantia do FGC, né? Olha só, entrando aqui no site do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, a gente tem uma garantia, caso um banco venha a quebrar e a gente tem um CDB daquele banco, a gente tem uma garantia de até 250 mil reais por instituição e por CPF, tá? E é limitado a um milhão de reais. Então, eu poderia ter 250 mil reais num banco, 250 mil reais em outro, etc. Quando eu falo num banco, é de um CDB emitido por aquele banco, né? Mas, por exemplo, eu posso ter a minha conta lá na corretora e dentro da corretora eu ter CDBs, eu investir em CDBs de diferentes bancos, eu vou estar coberto pelo FGC. Mas, pessoal, claro que a gente não pode delegar o nosso risco para o FGC, porque a gente sabe que, eventualmente, numa crise maior, etc., pode ser que o FGC não consiga cobrir todos os investidores, né? Mas é importante a gente entender que tem essa garantia. E também existe o risco de crédito quando a gente está pensando em títulos privados, ou seja, Cris, Crass, debêntures, que são emitidos por empresas. Pode ser que quando eu compro uma debênture, por exemplo, da Petrobras, quando chegue no vencimento dessa debênture, a Petrobras não tenha recursos para me pagar. É aí que entra o risco de crédito, tá? Então, pessoal, quando a gente vai investir, a gente precisa sempre entender quem é o emissor daquele título, quem é que está por trás. Sempre existem riscos e a gente não vai deixar de correr riscos, mas a gente precisa saber analisar, entender os riscos para fazer uma boa análise de risco versus retorno. Vale a pena eu investir nesse título e correr tais riscos? É isso que você precisa estar ciente. Aqui no Musa Capital, no nosso trabalho de consultoria de investimentos, que é focado para pessoas que têm um patrimônio acima de R$200 mil, a gente sempre está analisando as melhores opções de investimento e ajudando os nossos clientes a tomarem as melhores decisões. Caso você queira contar com o nosso time de profissionais, eu vou deixar um link aqui na descrição que você pode te inscrever. E se você gosta de falar, de estudar sobre renda fixa, aqui no nosso canal eu tenho diversas análises de CDBs de grandes bancos, de médios e pequenos bancos, para que você possa entender se é seguro ou não. Então, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos para que você possa ver na sequência. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo e até a próxima. E aí